Eu tô indo pra Rússia, rapaz, tá indo pra Rússia você, ô tonto, que Rússia, eu, você sabe falar russo? Não sabe, já temos que ir embora, sinal, é assim, o sinal aqui é simples, assim ó, é pra nós ir embora Tá vindo aí, Pastor Misael, que vem o programa do Pastor Misael, é importante deixar claro que é ao vivo, tá? Pastor Misael entra ao vivo, faz um programa muito bom, uma mensagem importante Gostaria muito que você ouvisse o Pastor Misael, porque é importante você ter essa mensagem de amor, de fé, de esperança Sempre trazendo coisas muito boas, tá certo? Nós estamos indo embora, a você o nosso muito obrigado pela audiência Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja com você e com toda a sua família E até amanhã, se Deus quiser, tchau!